E no meu último vídeo você conferiu quais são os 10 carros mais baratos aqui do Brasil, isso conforme seus preços de tabela. E no vídeo de hoje eu vou manter essa temática mercado, porque desta vez eu vou mostrar 5 carros que você deve pensar muito bem antes de comprar esse ano, pois eles são fortes candidatos a Micar. Então segura aí que é depois da vinheta. E eu começo esse vídeo de hoje com o Chevrolet Cobalt, na versão Elite, modelo que tem seus pontos a favor, como um bom espaço interno e a mecânica confiável. O grande problema é que ele beira os R$ 80 mil, além disso a Chevrolet já anunciou que vai descontinuar a versão. E se a gente analisar pela faixa de preço dele, tem modelos bem mais atraentes e modernos, como o Virtus, por exemplo. Porém, se você faz a questão da marca, lembre-se que em outubro nós já teremos o Onix Sedan. Mas enfim, o Cobalt Elite vem com 1.8 de 111 cavalos, 17,7 kgfm de torque e trabalha em conjunto com a transmissão automática de 6 velocidades. Ainda oferecido em algumas concessionárias Renault do Brasil, o Captur 2.0 com a arcaica transmissão automática de 4 velocidades não tinha como ficar de fora dessa lista. Eu, inclusive, lembrei de muitos clientes que reclamavam do HB20 automático de 4 velocidades quando eu ainda trabalhava na Hyundai. E não é por menos, né, pessoal? 4 marchas, o carro fica meio esganado mesmo. Mas enfim, no caso do Captur, o câmbio trabalha em conjunto com o 2.0 de 148 cavalos e 20,9 kgfm de torque. O grande problema é que as trocas de marcha são bem confusas, o que acaba dando a impressão de mal aproveito. É, e neste caso é melhor a gente partir para a concorrência, como o HR-V, por exemplo. Lançado recentemente no nosso mercado, o Ford EcoSport com os pneus RunFlat não convenceu tanto assim os consumidores. Isso porque eles ficaram meio com receio da tal nova tecnologia. Além disso, um dos fatores que pesou bastante na escolha do SUV é o custo que os pneus possuem, em casos mais extremos, onde é preciso realizar a troca. E se você pensou em colocar os pneus convencionais, isso pode dar ruim, somente pelo fato do SUV não trazer estéreo. Ou seja, o EcoSport RunFlat tem tudo para micar nas vendas. E que tal pagar R$ 53 mil num carro que ele sequer oferece ar-condicionado e direção hidráulica? Pois é, em pleno 2019, a Volkswagen Saveiro Robust é vendida sem os itens. E ainda vem com os para-choques sem pintura, bem ao estilão anos 90. Com isso, a versão Robust com cabine dupla atualmente é o carro mais caro do Brasil a ser vendido sem ar-condicionado e direção hidráulica, custando R$ 66.240. Tudo bem que é um carro destinado ao trabalho, mas convenhamos, né pessoal? Um mínimo de conforto a gente merece. Por fim, eu confesso que eu fiquei indeciso na escolha da 5ª posição. De um lado eu tinha o Fiat Wicked Adventure, um dinossauro do nosso mercado que passa dos R$ 80 mil. De outro lado, o Fiat Mobi 1.0 GSR, um dos poucos sobreviventes com câmbio automatizado aqui no Brasil. modelo que custa, tabelado, mais ou menos R$ 47.500. Enfim, difícil essa escolha, hein pessoal? A vantagem da Wicked é ser uns mais de 20 anos de mercado, espaço interno e por ser um carro mais agradável de dirigir. Já o Mobi, o câmbio GSR não conversa muito bem com um ponto zero de apenas 77 cavalos e 10,9 kgfm de torque. Entretanto, o subcompacto oferece um bom consumo. Mas, de qualquer forma, eu acho que essa 5ª posição seria mais justa mesmo para o Fiat Mobi. Mas, vou deixar para você responder essa. Qual dos dois você acha que tem mais chance de micar no nosso mercado? Responda aqui embaixo a sua opinião. E aí, curtiu? Então esmaga esse dedão aí no like, lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses dois outros vídeos aqui, e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima!